Primeiro curso de guitarra funk, terceiro vídeo. Se você não assistiu os outros, para tudo e vai lá assistir. Agora vamos praticar os ataques pra cima da mão direita. Serão dois exercícios. Faça lento, quase parando se precisar, e depois você coloca o metrônomo ou os beats de batera. Bora entender. Mesmo as quatro semicolcheias. No primeiro exercício, você vai atacar a segunda semicolcheia, paletada pra cima. As outras são abafadas. Tu tá, 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 tu tá. Na guitarra, tá, 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 tá. Mais rápido. Tá, 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 tá. Lembrando que eu tô fazendo o acorde de mi com sete milionas aumentadas. E você pode fazer... Para, 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 para. Se não bater o pé, não vale. O segundo exercício é assim. Vamos atacar a quarta semicolcheia. Tum, 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 tum. Na guitarra. Tá, 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 tá. Mais rápido. Tá, 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 tá. Me segue aqui na próxima, vamos colocar em prática tudo que aprendemos até aqui, hein. Valeu.